Olá pessoal beleza aqui quem fala é Anderson Lander criador de conteúdo do Rival2 Games estou aqui com Dusk Diver 2 esse jogo aqui que é em parceria com a Nerdlicious a delícia de ser nerd hoje estamos aqui para fazer essa e me play que barra análise né não é uma análise completa tá é uma mais que uma game play mesmo é só só dar um adentro tá dando um erro aqui embaixo na parte onde tá os créditos tá esse erro tá acontecendo só na placa de captura tá eu não sei porquê é e é só nessa parte aqui que tá dando esse erro no na televisão não está ocorrendo essa esse erro né então tá esse jogo aqui ele é um mousseau é para quem não conhece mousseau é o estilo Warriors de games tá tipo como Persona Persona 5 é Monster Hunter né e outros jogos mais que eu não vou saber falar agora de cabeça mas é a Hero Warriors né que tem o nome Warriors já eu não vou conseguir falar é o do Link lá do Zelda da Zelda né então é aquele jogo que tipo junto uma porrada de gente você tem que meter a porrada né e vocês vão ver aqui lá na game play lembrando esse jogo aqui ele ele tem uma pegada diferente tá que no Warriors geralmente você usa armas e vai equipando ela melhorando e tal nesse aqui você vai no soco mesmo tá a protagonista é a protagonista é e um e deixa aqui de sistemas o idioma nossa vou colocar espanhol tá é linguagem vou deixar em japonês porque só tem chinês e japonês tá então é isso ah vamos no game a lembrando que esse vídeo aqui em parceria com a Nerdlices você já tem falado eu não lembro mas é links na descrição e também nos comentários tá no comentário fixado então é isso vamos para um game aqui ó é só apertar aqui e confirmar mas caso você quiser mudar a legenda ou a voz né você pode mudar no meio do jogo tá então os personagens vendo os objetivos é explicando aqui tudo que ocorrer nesse jogo aqui é né é realmente ilustrativo né nada a ver com a realidade e aí 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 né e é um ambiente futurista tá mas é baseada na China na parte do continental os asiáticos Muitas das coisas que você vai ver nesse game tipo lojas a cidade em si ela é baseada em cidades reais e não é tipo e é detalhado tanto propaganda quanto mais ao local em si totalmente projetado do jeito que as lojas são de verdade bom é a hora caramba tá e aqui ó a gente vai aprender um pouquinho a jogar né o tutorialzinho Beleza Bom como eu já joguei um pouquinho pra testar eu aprendi né Beleza 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 E aí E aí E aí E aí E aí é bem básicos copos né E aí e aqui na se você prestar atenção mesmo eu tô tô falando para vocês poderem ver um pouquinho mais um pouquinho mais na game play senão vai ficar muito muito longo o vídeo eu não quero deixar o vídeo muito longo E aí 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 Agora é especial, tá? Aquela barrinha amarela ali Esse é o Leon, ele vai acompanhar a gente na jornada, tá? tô meio que pulando e aí que a gente é teleportado com uma cidade e lá a gente vai ter que achar algumas missões tá não é difícil tá é se quiser aprender um pouquinho espanhol de inglês é conselho bastante e aqui você aprende um pouquinho tá é bem detalhadinha as falas e tal conversa porém é não tem português tá a gente tem que ir nos lugares lá aqui que pede para correr ele é muito um L3 é bom a missão é para ir para lá tá legal que eu quero virar câmera vira a não vai virar a câmera né tá a gente vai no metro tá pedindo local que a gente vai né a história não é muito complexa tá deixa bem específico não é muito complexa esses jogos eles não tem uma história muito cativante uma profunda entendeu esse 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 em si ele tem um pouquinho mais história explica um pouquinho mais e tal é o primeiro game da série ele não explica tanto ele é mais porra daria mesmo então é mais missão E aí E aí e aqui não foi para vocês é bem detalhada como se fosse uma rua de verdade mesmo que eu tinha aqui ó e aí E aí o que você quer ver e me play então E aí agora a gente consegue mexer eu não consigo na rua tá ele bloqueia para você não ir porém algumas partes você pode passar e pela missão que tá pedindo para aí E aí e as pessoas elas ficam meio sem cor sem textura é para meio que não forçar muito alguém e eu acho uma novela E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu demorei um pouquinho para entender o que que é isso aqui, mas é tipo como se fosse um Como se eu tivesse morrido, entendeu, e colocassem ela naquele spot de cacinzas, e aí o espírito dela fala para esse bichinho Aqui a gente vai comprar os itens e tal, mas eu não tenho nada para comprar ainda, entendeu, eu não tenho dinheiro, aqui ó, vou mostrar Ah não, isso aqui é para a gente fazer save né, vou fazer um save rapidinho Eu acho que ainda eu acho que não dá para comprar não, eu acho que eu confundi Então vamos lá para missão Ali a gente não pode passar, a gente só pode passar lá Abriu um portal E aí a gente vai fazer nossa primeira missão A gente vai tipo com uma outra realidade, entendeu, nessa outra realidade aí a gente vai encontrar os bichos que a gente vai matar e tal É bem interessante Só que o ambiente é muito grande Então a gente vai meio que investigar isso aqui Vamos lá E aí 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 eu tô pulando só que nem eu falei é bem grande esse negócio aqui então para não ficar na fila pesada tô pulando aqui para ficar mais rápido tá essas moedas aqui você compra itens tá então vai formando a primeira vez que você vê isso aqui pelo menos nesse mapa você começa a briga e eu tô assim caso eu quiser trocar de personagem eu troco ó ó é só apertar para baixo no teu pé dentro da aí eles tem sistema de leves tá aí deixa eu trocar de personagem eu vou deixar trocar de personagem aí eu save tá aquele coisinha dourado ali e você é a única que eu posso fazer para o grade também e também salvar e comprar as coisas tá pronto 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 eu posso vender e posso comprar ainda não posso fazer upgrade de despesas mas é isso e aqui a missãozinha eu coletar essas moedas para vir aqui nessa máquina bom então vamos lá Ah não posso subir essa escada porque essa escada está descendo E aí é esse pano Zinho aqui é um tutorial tá E aí mesmo que ele seja lá na frente esse edifício ele não passa dentro de um tutorial E aí Eu entendi, mas eu vou falar para você. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ah. Eu vou tirar ele. eu não sei agora o caminho que é eu acho que eu vim dali então com certeza que aqui e abriu alguma coisa no meio ali Ah tá se eu quisesse descer né Beleza acho que completamos a primeira agora eu desço lá o jogo começa a ficar um pouquinho pesado na frente lá é um conselho que eu falo para vocês antes de entrar pegou uma batalha salve se você voltar você volta dentro do começo Eu disse que ele é só uma esforça o que é ele já deu um golpezinho e pegou nas vezes E aí E aí E aí E aí E aí Ah esse aqui tem moedinhas então As bolinhas aí E 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 aí Bom, aqui vai fácil Bom, como eu falei, essas aqui tem moedinhas, é sempre bom pegar Essas são as moedinhas que você precisa para fazer os upgrades, tá? Se você mata inimigo também ganha Tranquilo Eu vim Ali Aqui Vamos cuidar com isso aqui e você cai, tá? Aí você perde muita vida As cutscenes eu já percebi que são meio que loads disfarçados Tá E aí 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 É aí E 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 aí Nossa Ah, eu não posso ir por lá, vai Ah, eu não posso tirar os dois do meu Deus mesmo assim no ar pega também Ah Já vou fazer isso aqui também Agora não tem mais um negócio Nossa, pegou legal Parece que ela fala, será? Beleza, vou por aqui, já está no caminho Não importa o lado que você for, você sempre vai cair no mesmo lugar, tá? Que coisa legal, né? Ah, espérito vai Que coisa legal, né? Ah 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 Eu já posso usar o especial, mas eu não vou usar ainda Eu já posso usar o especial, mas eu não vou usar o especial é o momento você tenta só e vai fazer muita coisa não é a galera não é boa hein mas espirre abriu mano 15 anos para abrir e do outro lado lá acho que foi de qualquer lado e eu, mas acho que não é e não baixadinha só que não é atrapalhá E aí 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 a beleza nossas primeiras bandinhas ali a segunda E aí 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 O que é isso? 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 Não tem nada cara Deixa eu dar uma level up aqui Eu tenho 300 Experiência É pesadaço O que dá para fazer né Não tem muita experiência Tudo é Não tem nada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vem a treta E aí E aí E aí E aí E aí Esse negócio é bater neles de plato. Eu acho que você pega bastante espirito, vai equipar aqui, senão se eu não consegue fazer mais nada depois. Esse aqui foi o primeiro, o que mais? Eu não vou ter que fazer. Eu não vou ter que fazer. Tchau, tchau, tchau! e se eu não me engano são tem mais um se eu não me engano mais uma level e se eu não me engano 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 eu não me engano eu não me engano Como é que esteja em G2? E aí a primeira foi lá e começou e esse bicho é o boss é o alfa O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?